Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 4 de abril de 2023. Está começando o Alep TV, segunda edição. Diversos projetos foram analisados e aprovados pelos deputados estaduais nas comissões técnicas da Assembleia Legislativa nesta terça-feira. Algumas matérias foram encaminhadas para aprovação no plenário da Casa. E ainda na sessão, os parlamentares cobraram a recuperação de estradas no interior do Piauí e destacaram um programa que fortalece as escolas de tempo integral. Os trabalhos legislativos iniciaram com reunião das comissões técnicas da Casa, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Saúde e Administração. Vários projetos foram analisados e aprovados pelos parlamentares, como o que cria a Rota das Cachoeiras, de autoria do deputado Fábio Novo. Nós catalogamos mais de 30 cachoeiras. Então, passou nas comissões, vai agora para o plenário, vamos torcer para que a gente vote isso e que o nosso governador Rafael Fonteles sancione a Rota das Cachoeiras. Com isso, a gente vai criar a infraestrutura necessária para que esses pontos sejam valorizados e possa, além de ter esse espaço com o melhor acesso, com uma escada, para que o nosso turista possa visitar, também se associe ao turismo, à nossa gastronomia, que é fantástica, nesse período tão belo que é a Estação das Chuvas, que proporciona essas belezas naturais espalhadas por todo o Piauí. O parlamentar, que é a leida do governo na casa, destaca a aprovação da lei de transformação da ATI em sociedade de economia mista, denominada ETIP. E isso faz com que a gente possa transformar, adaptar a ATI numa empresa. O governador está, nesse momento, no país mais digital do mundo, que é a Estônia. Então, quando ele retornar, já vai receber de presente essa lei aprovada pela Assembleia, para que a gente possa transformar também o Piauí num estado digital. Nós estamos caminhando para isso. Ainda no governo Wellington Dias, nós levamos fibra ótica para os 224 municípios. Agora, é fazer com que esses serviços estejam mais digitais, através da telemedicina, da educação, e, através disso, de ter um estado digital, oferecer serviços com maior rapidez e velocidade para o nosso cidadão. Durante a sessão plenária, o deputado Wilson Brandão, do PP, solicitou do Poder Executivo a recuperação da estrada que liga os municípios de Domingos Mourão a Pedro II. Ainda na ordem do dia, o deputado Mar de Menezes, do PP, fez pronunciamento criticando o reajuste do plano de saúde dos servidores públicos do estado do Piauí. O deputado Doutor Tales mostrou preocupação com as chuvas intensas e pediu aos poderes executivos municipais e estadual políticas de prevenção de desastre. O deputado Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, lamentou o falecimento da mãe de Santo Mãe Pereira, de 99 anos de idade, ocorrido nesta terça-feira. No plenário, foram aprovados os seguintes projetos. Do Poder Executivo, o projeto que adequa o custeio de previdência dos militares. Também do Poder Executivo, o projeto que institui o programa de alfabetização Idade Certa. Outro projeto aprovado é o que torna obrigatório o acompanhamento de profissionais de educação física e entidades formadoras de atletas e escolinhas de futebol. Também aprovado o projeto que institui o programa estadual de acompanhamento pré-natal e pós-parto de gestante com transtorno do espectro autista no estado do Piauí. Ainda aprovado o projeto de lei ordinária que cria o programa de incentivo ao turismo denominado Zona Franca de Turismo da Grande Teresina. A deputada Simone Pereira apresentou requerimento para a realização de sessão solene do Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Essa semana eu fui procurada pela doutora Denise Cury, uma neurologista, que tem um programa muito interessante com relação à questão da dificuldade de movimentos. Entre essas doenças está o mal de Parkinson e algumas doenças raras. Então é um trabalho muito interessante que vem sendo realizado por um grupo de neuros aqui do estado do Piauí e que precisa ter visibilidade. Então dia 11 de abril é o dia em que vai ser celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Então nós fizemos um requerimento para que durante o mês de abril a gente possa ter uma sessão solene convidando essa equipe que é multidisciplinar, tem médicos, tem fisioterapeutas, tem TOs, tem fono e coordenada por uma equipe de neurologistas. Então a gente quer dar publicidade a esse projeto que tem ajudado muitas pessoas que sofrem da doença de Parkinson. O deputado doutor Gil Carlos falou da sua participação na audiência pública sobre regularização de serviços do Hospital Getúlio Vargas. Hoje o Ministério Público fez o convite de várias entidades, Secretaria de Saúde, a direção do HGV, vários representantes do controle social, o Conselho Estadual, Conselho Municipal, dirigentes de outros hospitais para tratar de procedimentos de alta complexidade que são realizados no HGV. Alguns serviços que são importantes e relevantes para o atendimento à população. O Estado, através do secretário de governo, está se comprometendo a fazer esses ajustes necessários, em superar as dificuldades obstáculos, gargalos que existem, sejam gargalos jurídicos administrativos, problemas de licitação de equipamentos de altíssimo custo, que por vezes são importados e as empresas às vezes têm dificuldade de entregar, seja a contratação ou contratualização de profissionais qualificados que prestem esse tipo de atendimento. E o que se propôs é que o Estado, através da Secretaria de Saúde e os dirigentes do HGV, consigam responder com o plano de trabalho, de modo a voltar esses serviços a funcionar com regularidade. Na tribuna, o deputado Francisco Lima, do Partido dos Trabalhadores, destacou programas do governo, dentre eles, o programa que fortalece a escola de tempo integral. O governo lançou recentemente o Acelera-se-educ, que é um grande programa, eu acredito até que é um dos maiores investimentos já em educação. E é um programa que prevê dobrar a quantidade de escola de tempo integral, e isso foi possível porque as escolas adquiriram uma estrutura mínima, não só de sala de aula, mas do ponto de vista tecnológico, de refeitório, de laboratórios, e isso permite dobrar. Então, por outro lado, é a educação tecnológica. O governador Rafael dá um sinal de que vai investir fortemente na educação, na formação tecnológica a nível de ensino médio. Então, vai praticamente dobrar o número de alunos. E, por outro lado, também acompanha isso, além de equipamentos, da UAP, de novos cursos, também o investimento na valorização dos profissionais de educação. Então, o Acelera-se-educ é um programa que tem várias, digamos, várias nuances, várias frentes. E isso é muito importante. O objetivo do plano é garantir assistência à população que reside em áreas de risco no Piauí. A partir do mapeamento das comunidades tradicionais, será possível desenvolver ações de defesa civil. O Plano Estadual de Defesa Civil, ele é um alinhamento com a política do Ministério do Desenvolvimento Regional, do qual o Plano Nacional, que está em construção, ele leva em consideração o fenômeno das mudanças climáticas. Hoje, no Brasil, a quantidade de desastres sócio-naturais cresceu exponencialmente. Para isso, não só o arcabouço legal, mas todas as políticas de resposta do Estado precisam ser atualizadas. Então, o plano faz parte de uma política de alinhamento nacional. Todas as unidades federadas estão construindo o seu plano. E o Piauí não poderia ficar de fora. É um elemento inovador dentro das políticas protetivas civis no Estado do Piauí, porque antes nós não tínhamos um plano, mesmo antes do processo de alinhamento federal. E esse plano vai ser construído de uma forma democrática e participativa, ouvindo todos os atores, atores públicos e atores privados e atores da sociedade. O Gabinete de Crise está realizando o levantamento para o envio de ajuda às comunidades atingidas pelas fortes chuvas no Estado. O Gabinete de Crise é uma comunhão de esforços entre secretarias estaduais, direcionadas para dar eficiência na assistência, na prestação de ajuda humanitária, vamos dizer assim, aos nossos piauíenses. De certa forma, ele funciona, vamos dizer assim, comungando recursos humanos e materiais para dar celeridade à ação protetiva. Nós já estamos atuando de forma bastante concentrada, de forma bastante operacional, e graças principalmente aos municípios, se não fosse a assistência dos municípios, a rapidez com que eles agem, a informação, ou seja, a qualidade da informação que chega até o governo estadual, essa assistência naturalmente não teria a mesma eficiência. Dados da Associação dos Povos Originários revelam que atualmente no Piauí existem 27 comunidades indígenas em 10 municípios. O levantamento também aponta a existência de 226 comunidades quilombolas em 47 municípios piauienses. A superintendente de Igualdade Racial e Povos Originários da SASC destaca a expectativa em torno do Plano Estadual de Defesa Civil de Assistência às Comunidades Tradicionais. O plano vai trazer a real situação de como vivem essas pessoas e qual o risco elas correm para que a gente possa ir cada vez mais superando essas dificuldades que essa população vive ao longo dos anos. Isso é importante também porque a gente percebe que a maioria dos municípios não tem Secretaria de Defesa Civil. Então, é importante o que a Secretaria de Defesa Civil vai estar fazendo porque ela traz essa realidade à tona para todos e todas. A superintendência também vem desenvolvendo ações assistenciais para ajudar as comunidades tradicionais neste momento. Nós tivemos agora na semana passada várias comunidades quilombolas que estavam isoladas da cidade. Então, a gente busca fazer com que acionar as parcerias para trazer de volta, melhorar a estrada, às vezes uma ponte que quebra. Então, essas ações todas a gente fica articulando com as parcerias locais e também a nível de Estado para ver se a gente supra essa necessidade. Então, a gente está falando de coisas que chegou até a gente. Com o plano, a gente já vai saber exatamente o que é que tem de ações que está acontecendo, que a gente vai estar já antecipando para que, chegando o período de chuva ou outro tipo de situação, a gente não seja pegado de surpresa. A outra questão de pontuais, a questão, nesse momento, a questão de cesta básica. Nós temos muitas aindas, são as famílias que passam situação de extrema necessidade. Então, a gente está articulando para ver se a gente supra isso também. E você vai ver no próximo bloco o dia do Parkinsoniano. Visa alertar e conscientizar sobre o mal de Parkinson e a importância do diagnóstico precoce. E você vai ver no próximo bloco o dia do Parkinsoniano. Estamos de volta com o Alep TV, segunda edição. E vamos falar do dia do Parkinsoniano, que é celebrado neste 4 de abril. A data tem como objetivo conscientizar e alertar a sociedade sobre os sintomas do mal de Parkinson, que se trata de uma doença crônica e progressiva do sistema nervoso central e que atinge com mais frequência pessoas idosas. O diagnóstico precoce é fundamental para que o tratamento proporcione mais qualidade de vida ao paciente. A força não é mais a mesma e alguns movimentos também foram comprometidos. Foi há oito anos, depois de passar por uma isquemia, que dona Alceste recebeu o diagnóstico de doença de Parkinson. De lá para cá, sua vida mudou completamente, com a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar, que tem auxiliado no controle da doença que afeta o sistema nervoso central. Eu fui fazer o exame, aí quando nesse exame o doutor descobriu, e aí começou. Aí fez o cateterismo, não desentupiu, aí foi botar o estende. Eu tomo o remédio do Parkinson, que são cinco, né? Tomo também para os ossos, tomo para o colesterol, para dormir. Como uma doença sem causa definida e degenerativa, quem tem Parkinson passa a necessitar de uma rede de apoio. E é o esposo José da Cruz, quem dá todo esse suporte em ações simples do cotidiano, como buscar a melhor acomodação até o controle total das medicações. O diagnóstico foi no neuro em 2015, entendeu? E de lá para cá, a gente vem tratando do Parkinson, entendeu? E fazendo fisioterapia, entrou para o CI e com isso vem controlando. O cuidado tem que ser todos os momentos, todos os remédios nas horas certas, tem uma tabela. A alimentação também é adequada. Ela tem arte, terapia, ela tem música ou terapia, interagindo socialmente também. Muito importante isso, fazer o que ela gosta. Eu saio com ela aqui, passo a tarde no shopping. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1% da população com mais de 65 anos sofre com Parkinson. Mas apesar da prevalência nessa faixa etária, os especialistas chamam a atenção para os diagnósticos dos mais jovens e lembram da importância de identificação já dos primeiros sinais da doença. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa, onde há uma morte de neurônios que contém um neurotransmitidor, que é a dopamina. Quando eles, esses neurônios morrem, que perdem então a dopamina, surgem os sintomas, os sinais de sintomas da doença de Parkinson. Que são mais conhecidos, os mais conhecidos, o tremor, que é tipicamente de repouso. É um tremor que a gente fala até que parece que está contando moedas. Ele tem uma rigidez naquele membro e também lentidão dos movimentos. Então essas são as três principais características motoras da doença de Parkinson, que também tem sintomas não motores, como constipação, intestino preso, queixas urinárias, às vezes de urgência ou incontinência urinária, depressão, ansiedade, distúrbio do sono, seja de insônia ou às vezes de um sono agitado, que fala durante o sono, grita, se mexe muito. Então isso são pistas também de sintomas não motores da doença de Parkinson. O neurologista lembra ainda que o diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento. e chama a atenção para a visita ao especialista. O diagnóstico da doença de Parkinson, ele é clínico. Ou seja, a gente, durante a consulta, a gente escuta ali a queixa, né? Geralmente vem por um tremor, mas a gente avalia também a questão da rigidez, a lentidão do movimento na consulta, passa a medicação e em geral ele melhora com essa medicação. Então isso nos reforça do diagnóstico que é doença de Parkinson. Qualquer queixa, doença de tremor, procura avaliação, né? Para fazer um diagnóstico adequado pela suspeita de doença de Parkinson, que começando o tratamento logo, a pessoa não é a doença que tem cura, mas que consegue ter uma boa qualidade de vida por mais anos. O desejo é que eu tenha paciência em primeiro lugar, aceitar e ser amada como eu estou sendo pelos meus filhos, pelo meu esposo, essa dedicação da família e dos amigos é muito bom. E espero em Deus de ir até onde ele achar que eu devo ir. Longa vida e a dona Alceste. E com a proximidade da Páscoa, cresce a procura por ovos de chocolate, seja para o consumo próprio ou para presentear alguém. Nesta reta final, muitos consumidores se deparam com os altos preços nas prateleiras dos supermercados. E uma das alternativas tem sido os chocolates artesanais, que além de serem deliciosos, oferecem um ótimo custo-benefício. Verdadeiras delícias de encher os olhos e dar água na boca. E com o período mais doce do ano chegando, Juliana vem intensificando a produção. Há cinco anos, a confeiteira decidiu investir neste segmento para estar mais próxima do filho. A ideia deu tão certo que, em casa, tem trabalhado dobrado com o aumento das encomendas e conta com o auxílio das mídias digitais para divulgar o seu trabalho. Eu comecei quando eu me vi tendo que trabalhar em casa com um bebê pequeno. Comecei, ele tinha um ano, ele já tem seis, vai fazer seis. E aí eu tinha que trabalhar e eu tinha que dar atenção para ele, né? E começamos pequenininhos com bolos caseiros, bolos de sal. E quando a gente viu, já estava grande demais, já tinha uma cartela muito grande de clientes e a gente teve que mudar para outra unidade. A Páscoa, ela só se equipara com o Natal, para a gente que faz sobremesas. Mas a Páscoa, além de ser esperada, todo mundo espera. Quem faz dieta, quem não faz, todo mundo, criança, idoso, todo mundo espera pela Páscoa. Então, como eles, nós também. Porque nós é o marco do ano. Se a Páscoa for boa, o resto do ano também vai ser porque a visibilidade que ela dá para a confeitaria é muito grande. Tem um chocolate para todos os públicos, gente. Da criança, bebê, bebê depois de dois anos, até o adulto. Para atrair ainda mais a clientela, a empreendedora começou a preparação para a Páscoa ainda em dezembro do ano passado. Este ano, ela está apostando em combos da linha Kids e também no universo Fit. Além dos sabores tradicionais, como o ovo de colher de ninho com Nutella e também de Brownie. O ovo de ninho com Nutella, que é este aqui, ele não pode deixar de existir. Eu tenho que reinventar ele, eu tenho que colocar ele, nem que seja outro nome, mas ele tem que vir com os mesmos ingredientes. Que é a nossa cremosa de ninho com o creme de Nutella de avelã puro e com os doces. E também tem o ovo da felicidade, que é casca Brownie, que é uma novidade. Ela chegou chegando, com todos os bombons nobres. A gente trouxe esse ano uma linha diferente, porque eu tinha muito cliente que entrou para o mundo fitness, né? E ele queria um ovo mais amargo. Assim como Juliana, Isabela começou a empreender no ramo de doces há dois anos. No período de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19. E o sucesso foi imediato. O que deu ainda mais ânimo para a jovem empreendedora, encarar mais uma Páscoa. A pandemia, ela despertou a nossa criatividade, porque a gente ficou muito tempo em casa, né? E para mim foi uma oportunidade de colocar em prática as coisas que eu via na internet, né? Então, todos aqueles bolos, aquela coisa maravilhosa que a gente vê online, eu trouxe para a minha realidade. Então, eu aproveitei uma ocasião especial, que foi o aniversário da minha mãe, que era em plena pandemia. E aí eu fiz um bolo confeitado lá e dei para algumas pessoas. Já que não podíamos reunir, a gente distribuiu marmitas para algumas pessoas com bolo e outros guloseimas. E uma das amigas da minha mãe adorou esse bolo. Inclusive, ela é minha cliente até hoje, né? E nunca mais parei, nunca mais olhei para trás depois disso, né? E tem só crescido. Todos os anos, graças a Deus, eu tenho aprendido, porque a gente nunca para de estudar, né? Para a produção de ovos de chocolate, a Isabela também segue um rigoroso planejamento. Este ano, montou um cardápio bem atrativo e traz como destaque especial o ovo ferreiro rochê. Inteiro de chocolate e com cobertura completa de castanhas. A minha proposta para esse ano, assim, de novidade, que não tinha no meu cardápio anterior, mas é uma tendência desse ano e eu resolvi apostar nesse ovo de Páscoa, é o ovo ferreiro rochê, né? Que ele é muito bem recheado com brigadeiro, Nutella. Tem o bombom ferreiro rochê também, que é de uma qualidade excelentíssima, né? Um chocolate maravilhoso. E todo mundo o ama, né? Então, eu resolvi colocar no meu cardápio, atendendo também a pedidos, né? Das pessoas. Esse especialista lembra ainda que planejamento é fundamental para o fortalecimento das marcas, não só na época de Páscoa, mas por todo o ano e dá as dicas. O empreendedor, ele tem que saber que essa é uma data comercial do nosso calendário, ele precisa fazer um planejamento adequado, vai aumentar a demanda por esse tipo de produto, obviamente, né? É aí onde ele vai usar as habilidades que ele tem para agregar um novo mix em cima desse ovo. Por quê? Porque a Páscoa vai acabar, né? Então, ele vai aproveitar esse momento, vai oferecer outros produtos e serviços, vai apostar na pessoalidade da relação, vai usar o digital para atingir novos clientes e ter uma boa escala de vendas, né? Mas para isso também precisa estar estruturado com relação à sua logística. Enfim, é preciso que esse empreendedor se planeje, tenha habilidade para fazer todas essas ferramentas, agregar esse mix e saber o mix adequado com relação ao período de Páscoa e, posteriormente, essa empresa precisa se manter, né? Então, o ideal de se empreender é isso, não somente buscar uma data comercial para ter um pico de venda, mas sim utilizar isso para conseguir novos clientes e se manter viva ao longo do tempo. E agora vamos falar de arte circense. Aqui em Teresina, um projeto desenvolvido na zona norte de Teresina tem despertado nas crianças a paixão pelo circo. O projeto é totalmente gratuito e, além da magia circense, oferece inúmeras outras atividades. Essa garotada aí está dando os primeiros passos, ou melhor, os primeiros saltos no mundo do circo. Dezenas de meninos e meninas do Parque Alvorada, na zona norte de Teresina, estão recebendo gratuitamente noções básicas de salto do trampolim, malabarismo e pirâmide humana. Tudo do projeto Circo, da Escola Talismã, provando que a arte circense está mais viva do que nunca. É uma arte milenar que vem se resistindo há muitos anos, né? Antigamente era passado de pai para filho, né? Gerações em gerações. E hoje a gente tem uns projetos sociais que também focam nesse trabalho de inclusão e com um trabalho focado na arte circense e com outras habilidades. A gente tem aqui aulas de teatro, aulas de ginástica artística, que é exposta também, que é muito próximo do circo. A gente tem aula de balé, que também trabalha a parte, uma autora dos alunos. E aqui dentro da Escola de Circo, eles têm várias outras habilidades. É o tecido acrobático, é o malabarismo, é as acrobacias. Todo esse universo que o circo desenvolve. A criançada, claro, se diverte, mas ao mesmo tempo aprendem essa bela arte e cada um já tem o exercício preferido. Eu gosto muito de pular. É minha favorita. Meu esporte. Eu gosto muito de fazer esporte. Eu gosto de fazer cambalhota e também eu queria aprender a fazer estrelinha. Você pretende ser uma grande artista do circo? Tentendo. Muito. Eu gosto mais de pular no trampolim e o que eu tenho mais dificuldade é o malabarismo. Espera ser um grande artista do circo no futuro? É, espero. As crianças, elas têm um aperfeiçoamento muito bom. Todas elas, elas se identificam muito com o circo. E eu acredito eu que, posteriormente, elas possam ser professor ou artista sicense, já que a maioria delas, elas são encantadas com a arte do circo. Assim como eu, quando eu me identifiquei com a arte sicense, quando eu era criança, acredito que todos eles também estão se identificando com essa arte. Que, querendo ou não, traz benefícios tanto para a saúde física como para a saúde mental. Porque a maioria delas só estuda. Aí não tem outra atividade para poder dar continuidade a uma perspectiva melhor. Eu acredito que nessa modalidade o circo, ele acarreta bem nessa situação. O projeto agora quer crescer, inclusive conta com um novo espaço. E se você é criança e se interessou pela arte sicense, ainda é possível se inscrever nas aulas. Hoje a gente vem desenvolvendo aqui na região da Zona Norte, no Parque Alvorada, pegando vários bairros. As crianças que se interessaram pelas atividades sicenses da Escola Talismã, elas podem nos procurar na rede social, nosso Instagram, que é Escola Talismã de Circo, ou nosso telefone de contato, que é o 9888-1028. Lembrando, 888, duas vezes, 1028. E vamos às notícias direto do site da TV Assembleia. Olá! No site al.pi.leg.br.pv, você confere. Caixa anuncia linha de crédito para pessoas com deficiência. Geração de energia eólica deve bater recorde. Pesquisa aponta estabilidade e endividamento das famílias. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia ao vivo pela internet. E nos siga nas redes sociais. O Instagram, TV Assembleia Pi. O YouTube, TV Alep Piauí. E Legislativo Pi. A fanpage, TV Alep Ponto Oficial. Até mais! A gente fica por aqui para você ir de casa. Uma ótima noite e até amanhã! E a gente fica por aqui para você ir de casa. E a gente fica por aqui para você ir de casa. E a gente fica por aqui para você ir de casa. E a gente fica por aqui para você ir de casa. E a gente fica por aqui para você ir de casa. E a gente fica por aqui para você ir de casa.